Dona Maria de 75 anos descobriu na infância a sua mediunidade Inocente, ela não sabia lidar com o dom E foi em um terreiro de Umbanda que a menina encontrou a cura Para aquilo que a família tratava como se fosse uma doença Adoeci e aí quando eu... Pra mim ficar boa assim do problema Eu tive que frequentar, eu tive que ir numa casa de... Um terreiro e aí lá me orientaram que eu tinha que frequentar E meu marido não queria Só que Deus é tão bom que deu um jeito que eu desenvolvi, né? Que eu tinha que desenvolver e ele não aceitava Mas aí deu certo Eu entrei no terreiro, aí passei poucos dias, tempo já foi... Passei para a mãe pequena, né? Eu já entrei recebendo, eu não frequentava nenhum terreiro Mas já entrei recebendo e aí já passei para a mãe pequena Aí comecei a ajudar a chefe, né? Aí fiquei com a mãe pequena A chefe viajava, passava de 3, 4 meses em São Paulo E eu que ficava aqui com todo... Com o terreiro todo, sabe? Pô... E aí, graças a Deus deu certo Ela me disse que me testou muito Para poder me entregar, né? Aí me entregaram o terreiro De lá para cá já se vão 40 anos praticando uma crença Que tem suas raízes nos povos africanos Que chegaram ao Brasil como escravos Através da espiritualidade Dona Carmínia já conseguiu livrar muitas famílias do sofrimento Todos que me procuram Do que eu posso ajudar, eu ajudo Porque assim, quando eles vêm procurar O guia mesmo fala assim Que é quem atende ao guia, né? Ele fala assim, olha Se você já procurou o camisa branca Que eles chamam de camisa branca Os médicos, né? Não Vá procurar eles primeiro Vê o que eles lhe diz Depois, se você não conseguir nada lá Aí você volta Se conseguir, melhor Aí vai Outros já dizem Não, eu já venho de lá Já me desenganaram Dizem que não vou mais ter jeito E só Deus pode dizer isso Mas os médicos às vezes dizem Não, pode ir para cá Desengana, né? A parte deles E aí eles vêm Aí o guia toma de conta, né? Porque ele já sabe o que é a parte Que é espiritual E ele toma de conta, né? Ajuda Ajuda em muita gente Graças a Deus Eu me sinto assim Fortalecida Porque eu já Já procurei muita gente De muita coisa Muita coisa mesmo que Ficaram bom, graças a Deus Mas o conforto oferecido pela Umbanda Não tem sido suficiente Para proteger os adeptos Do preconceito E da intolerância Mas a mãe de santo Tem superado estes desafios Com amor E solidariedade ao próximo Discrimina que diz Que a Umbanda A armária Não é de Deus E aí a gente sabe Que tudo pertence a Deus Porque se não fosse Deus Nós não existiríamos, né? Então Eu sei Que eles Discriminam Mas esses mesmo que Discriminam Eles mesmo Vêm Vêm E aí quando se acha Que recebe a benção De Deus Aí eles agradecem Ah, mas eu fiz assim Porque eu não conhecia Não sabia E hoje eu estou sabendo, né? Para tentar desmistificar E combater os preconceitos Em 15 de novembro É celebrado o dia Nacional da Umbanda Aqui em Picos A União Umbandista Entidade criada em 1987 Vai realizar um evento público No dia 15 de novembro Às 7 horas da noite Será realizado O segundo encontro De casas de Umbanda Na cidade de Picos Que o dia 15 de novembro Ele é considerado O dia Nacional da Umbanda Então a gente vai realizar Esse encontro Para comemorar O dia Nacional da Umbanda Com alusão também A diversidade religiosa Contra a intolerância religiosa Ou seja Porque os terreiros Eles vão além De uma questão religiosa Eles vão além De um ato religioso É um ato de resistência Então vamos nos encontrar Para celebrar E também para mostrar Que o povo de terreiros Se encontra presente Na cidade de Picos E que contribui De forma direta Na construção social Da cidade O município de Picos Conta atualmente Com mais de 200 terreiros De Umbanda Nos últimos anos A entidade Que representa a religião Tem registrado O crescimento Dos casos De intolerância religiosa Infelizmente No cenário atual Notamos que A intolerância religiosa Ela começou a ganhar Uma grande Digamos que Quantidade de adeptos Que eu posso falar assim As pessoas começaram A se sentir confortáveis Para expor Os seus preconceitos Não que antes não houvesse Mas tinham a questão De tentar camuflar Enfim Só que infelizmente No último tempo A gente nota Que as pessoas Se sentem confortáveis Para expor Seu preconceito Para expor A gente nota Obrigado.